Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar aqui sobre as duas indicações importantes que o Lula deve fazer esse ano ainda. Uma para o PGR, para substituir o Augusto Aras, e a outra para uma vaga do STF. Na verdade, tem duas vagas que liberam esse ano, mas a primeira já é logo agora. Vamos ver o que está acontecendo aí na cabeça do Molusco, porque ele disse que vai ignorar a lista tríplice para a PGR. Vocês lembram o que aconteceu quando o Bolsonaro indicou o Aras, que estava fora dessa lista tríplice? Pois é. Essa notícia foi sugerida por advogado do diabo, um Flávio, dois Dino, três Gordo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, infelizmente a gente não vai conseguir fazer o impeachment do Lula tão rápido quanto a gente gostaria. Eu acho que seria uma coisa excelente. Quanto mais cedo for o impeachment do Molusco, melhor. Mas o fato é que desde aquelas besteiras feitas pelos golpistas lá no dia 8, a coisa ficou um pouco mais distante da gente fazer agora. Eu ainda tenho expectativa que a gente consiga esse ano começar o processo de fritura e retirada do Lula do poder, mas eu já estou vendo isso mais como uma coisa para o ano que vem. De qualquer forma, só ele governar este ano já vai dar a ele a possibilidade de fazer algumas indicações que são bastante preocupantes. A primeira delas é do PGR. O PGR é indicado em setembro. Então o Lula deve chegar até setembro? Será que chega? Pode ser que chegue. Então ele deve indicar o novo PGR. E daí ele já falou que não pensa mais em lista tríplice. Não vai ter lista tríplice, até porque a lista tríplice não está prevista em lei. Não tem nada dizendo que o presidente tem que escolher o PGR de uma lista tríplice. Foi uma associação de procuradores gerais que inventou essa história de mandar a lista tríplice, coisa e tal. E no final das contas, o Lula aceitava essa lista tríplice no primeiro mandato dele. Por quê? Ele já combinava com o pessoal antes quem era a pessoa que ia ser eleita. Mas vocês lembram o que aconteceu quando o Bolsonaro indicou o Augusto Aras? Não porque ele ignorou a lista tríplice, que é um absurdo, que ele está desrespeitando a Procuradoria Geral da República e foi um monte de jornalistas criticando o Bolsonaro e coisa e tal. Agora o Lula falou que não vou escolher a lista tríplice, foda-se. E pronto, ninguém está falando. Ele não falou ainda em nomes quem seria o escolhido dele. Mas o mais provável que seja é o primo do Flávio Dino, o tal do Nicolau Dino, que é procurador também. Deve ser ele que vai ser o indicado para o Lula. E lógico, não preciso nem dizer que o cara é totalmente esquerdista, totalmente petista. E outra pessoa também que o Lula já falou que vai indicar é o Zanini para o STF. Esse ano tem duas vagas que serão abertas no STF, uma do Lewandowski e a outra da Rosa Weber. E o Lula, portanto, deve indicar dois nomes esse ano. Um deles deve ser o Zanini, justamente para garantir que nunca mais alguém vai condenar o Lula por alguma coisa. O Zanini é o advogado do Lula, então tem plena confiança dele. Aí o cara fala que não, porque eu nunca vou pedir favor para ele, como eu nunca pedi para nenhum. Para com isso, Lula. Olha só, os caras indicados por você no STF te livraram de uma condenação por mais de nove juízes. Até o STJ já tinha confirmado a sua condenação no caso. O STF se pegou numa tecnicalidade que não tem lógica nenhuma e anulou todo o processo seu. Isso é mais do que coisa de amigo, isso é coisa de irmão, de carne e unha, uma coisa encravada na outra ali. Não tem jeito. E o Zanini vai ser mais um. Infelizmente vai ser mais um esquerdista lá no STF. Infelizmente a gente não tem como evitar isso. Por quê? Porque os dois cargos, os dois lugares que ele pode indicar são logo agora em 2023. Então, ou seja, mesmo que a gente consiga o impeachment do Lula, esses dois juízes do STF já vão ser indicados por ele. O que a gente pode torcer é para duas coisas. Primeiro, o Congresso barrar a indicação. Porque você sabe, para o indicado do Lula tomar posse no STF, ele tem que ser aprovado previamente pelo Senado. E o Senado tem um pouco mais de oposição atualmente. Será que o Senado seguraria por muito tempo? Eu acho difícil. Eu acho difícil segurar por muito tempo. Agora, uma outra coisa que o pessoal está falando aqui é justamente aquele projeto que limita o mandato do STF. Ou seja, ao invés de a pessoa ficar até os 75 anos de idade, ela teria um mandato de 8 anos. Isso me parece uma coisa razoável, me parece uma coisa bastante razoável realmente. É muito melhor do que você ter esse pessoal que fica lá. Até porque o que acaba gerando nesse tipo de situação? Cada vez mais os presidentes querem indicar pessoas jovens. Você não vai indicar um cara de 65 anos porque ele vai ficar só 10 anos no STF e vai sair. Você quer indicar um cara com 30 anos de idade. Acho que 30 não pode, tem que ser 35 no mínimo. Mas beleza, você quer indicar alguém com 35 anos que vai ficar 40 anos no STF. Então, realmente, o Zanini é um cara novo também. Eu não sei qual é a idade dele especificamente, mas é um cara novo. Então, esse pessoal vai ficar ali fazendo esquerdice no STF por anos e anos. Então, você ter uma limitação do mandato do STF é uma coisa positiva. Agora, você pode ter certeza. Se eles aprovarem essa limitação de mandato aqui, eles jamais farão isso para os juízes atuais. Então, a gente tem que torcer para essa proposta de mudança na Constituição que institui mandato para o STF passar logo antes de entrarem esses dois do Lula agora, que aí eles já entrariam com mandato. O que provavelmente vai acontecer é que quem já está lá continua a regra que está atual. Então, esses que estão hoje no STF só saem daqui a trocentos anos quando se aposentarem. Mas, a partir dessa regra nova, já sairia em oito anos. Não sei se isso tem condição de passar, mas seria uma coisa realmente muito positiva para evitar a situação que a gente vive hoje. Que é uma situação em que o STF é totalmente de esquerda, totalmente politizado, totalmente tendente para a esquerda. Um absurdo o que fez o STF nos últimos anos. Apesar de que não teria mudado tanta coisa assim, porque os ministros mais, digamos, protagonistas nessa coisa foi justamente o Alexandre de Moraes, que é recém-chegado, e o Barroso, que também não é muito antigo nessa história. Ainda assim, com esse mandato de oito anos, talvez a visão seja um pouco diferente. Talvez até os escolhidos tivessem sido diferentes no final das contas. Seria alternativa para isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.